Gameleira, gameleira branca ou figueira mata-pau, assim é chamada ficus gomeleira, uma planta comum das áreas de Caatinga e Cerrado. A gameleira recebe esse nome graças a sua utilização na fabricação de gamelas, aquelas bacias pequenas de madeira usadas para diversos fins. Em outras regiões do país, a gameleira pode ser chamada de figueira mata-pau pela característica da espécie de crescer ao lado de outras árvores. O tronco da planta se entrelaça com a outra espécie, que com o tempo morre sufocada. A gameleira é bastante utilizada na arborização de áreas urbanas, recomposição de matas ciliares e áreas degradadas. Os frutos da planta são consumidos por morcegos, macacos e algumas aves, que disseminam suas sementes. Quando adulta, a gameleira atinge até 20 metros. A espécie pode ser encontrada nas regiões de Cerrado e Caatinga, mas tem distribuição ampla em todo o Brasil. A espécie pode ser encontrada nas regiões de Cerrado e Caatinga, mas tem que ser encontrada nas regiões de Cerrado e Caatinga, mas tem que ser encontrada nas regiões de Cerrado e Caatinga.